E aí, tudo bem contigo? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo ao canal Diogo Desenha. Se você não sabe como chegou até aqui, como foi parar aqui nesse canal, talvez alguém me indicou pra esse canal, você apareceu aqui do nada, então... Aqui é o canal de desenho, meu nome é Diogo, já falei isso, mas eu vou repetir de novo, meu nome é Diogo, esse é o canal de desenho. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente um pouco, que eu vou estar falando aqui no começo do vídeo, que eu nunca faço isso, mas hoje eu resolvi fazer. Porque alguns meses atrás, um ser humaninho entrou na minha vida de uma forma maravilhosamente linda, que é a minha namorada, que é linda, maravilhosa. E ela tá aqui, deixa eu puxar ela pra cá, vem aqui. Aqui, ela tá aqui. Fica aqui, amor. Calma que pegou coisa na minha boca. Bom, eu vou resumir um pouco o vídeo. O vídeo vai ser sobre ela, esse ser humano aqui. E sobre ela, o que eu vou fazer, na verdade, eu fiz quatro tipos de desenhos, vão ser quatro tipos de desenhos, quatro estilos de desenhos, e todos baseados no estilo, no estilo, não. Nem mesmo. Bom, pra resumir, eu vou fazer quatro tipos de desenho, estilos diferentes de desenho, que vai ser sobre ela, na verdade, é isso. Tá. Eu vou fazer quatro desenhos dela, só que em versões de diferença. Tá rolando muito. Tá rolando muito. Depois eu vou cortar, depois eu vou cortar. Tá bom. Eu vou fazer quatro diferentes tipos de desenho, baseado nela. Ah, tu vai ver agora aí, vamos lá, mora pro vídeo. Opa, já estamos aqui agora na parte do desenho. Eu vou iniciar falando aqui do primeiro estilo de desenho que eu vou fazer, que eu estou fazendo, na verdade, que é ela em estilo Turma da Mônica. O desenho ficou, até que ficou legal, só que não tem como fugir muito do traçado, né, do, da, que o desenhista faz na fila da Mônica. Vou dizer que ficou quase uma cópia da Mônica com um cabelo diferente, alguns traços diferentes. Na parte da pintura ficou bem legal também. O filme da Mônica, eu acho, é um, é um dos personagens mais fáceis de fazer. Tem poucos detalhes, né, é mais um cartoon básico mesmo, assim. Mas eu acho que pela simplicidade do desenho que o artista conseguiu fazer, faz sucesso imenso aí, que é a Turma da Mônica, na verdade. Agora eu estou retocando, passando a caneta da Nankin. Já vou iniciando a pintura também. Primeiro eu passei um lápis da Color Peps normal. Um tom de pele. Depois, como a pele dela é um pouquinho mais escura, eu passei um marrom também. Já pintei o vestido de azul. Só vou colocando as sombras e o cabelo. E já está pronto na assinatura aí. O primeiro personagem já foi feito aqui, a Turma da Mônica. Agora, esse próximo personagem, eu confesso que eu gostei. Porque é um desenho que eu gosto muito, já, né, é um estilo de desenho que eu gosto muito. Por ser simples de fazer e outra coisa. É um desenho que eu assisti bastante, eu assisto ainda, que é a Hora da Aventura, você já pode estar vendo aí. Na verdade, o que diferencia só dos desenhos dos personagens da Hora da Aventura, a Turma da Mônica e os outros que vão vir, é o cabelo mesmo, só que eu pinto de uma cor diferente. Mas, na verdade, o rosto é muito parecido com os personagens, né. Como é baseado nos personagens. Aí, eu já estou iniciando a pintura. Da mesma forma que eu fiz do outro desenho. É a mesma pintura, eu passo um tom de pele clarinho e depois venho com o escuro por cima. Colocando as sombras no lugar certo e já vou assinando o desenho. Esse aí, ela em estilo Hora da Aventura. Agora, o próximo aí, já pelos olhos e a boca bem grande, dá pra ver o que é. É estilo Simpsons. Outro desenho que é um dos meus favoritos, que é o Simpsons. E eu gostei bastante desse desenho. Até pelo formato dos dentes, onde ficou os olhos, eu gostei muito. Sempre com o cabelo da mesma forma que eu fiz em todos os desenhos, né. Porque eu acho que o que destaca o cabelo, o que destaca, na verdade, ela é com os seus cabelos, que são lindos e maravilhosos. E... Passei um batom ali bem forte também. Agora, eu já vou começar a fazer o traçado da parte da Nankin, da canetinha Nankin. Eu uso em todos os vídeos a caneta Nankin. É uma caneta da Unipin. Ela é ponta 08. Mas eu adoro trabalhar com ela, porque é uma caneta muito fácil de lidar. E é boa, o traço dela é bem forte. Quando eu quero um pouquinho mais de grossura no traço, eu só dou uma... Esticadinha nas bordas das linhas e já vai ficando do jeito que eu quero. A pintura eu vou usar da mesma forma. Um batom bem forte. A pele mais amarelada, por causa dos Simpsons, né. Mas eu boto a mesma textura de sombra que eu botei nos outros desenhos e eu coloco nesses desenhos também. Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês aí que... Se vocês quiserem ver os desenhos antes de estarem prontos no canal aqui no YouTube, você vai ali embaixo. Aqui embaixo na descrição estão meus links que tem no Instagram. que eu posto sempre uma foto um dia antes ou horas antes do desenho entrar no canal. Também tem o Facebook, que é a foto. Vem pra lá. Ela já me segue lá, me segue no Instagram também, que vai estar ajudando aí, tá. A meta agora é mil inscritos. Já estou quase chegando lá. Aquele é a Passos de Tartaruga, mas estamos chegando. Então, espero que vocês ajudem aí. Agora sim veio o melhor desenho que eu achei. Deixei o último pro final. Deixei o último pro final, não, né. Deixei o melhor pro final. O que seria o estilo. Eu não vou nem falar o estilo, porque vocês já estão vendo o que tá saindo aí. Mas foi um dos melhores que eu achei, assim, na verdade. Pelo traçado, ele ficou muito bom. Eu usei algumas referências, lógico, né. Do personagem do Dragon Ball Z. E achei muito legal a forma como ficou o desenho no final. O traçado bem forte, a pintura bem feita. Lembrando aí, se você tá gostando do vídeo, quer mais vídeos assim, também trago vídeos bastante com o meu filho também, né. Fazendo desenhando juntos, que é uma série que tem aqui no canal. Se você tá gostando de desenhos assim, eu peço que deixe o like aí embaixo, entendeu. É só um cliquezinho no botão. Você vai estar ajudando bastante pra outras pessoas poderem ver esse vídeo também. Se quiser compartilhar, compartilha no Facebook, nas suas redes sociais aí também, que vai estar ajudando bastante, tá. E se não é inscrito, lógico, né. Já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho também. Ok. Agora eu tô passando a caneta Nankin. De novo, né. Sempre a caneta Nankin eu passo pra depois finalizar a pintura do desenho. A pintura eu gostei muito. Pelo tom de pele que ficou o personagem. Já tô finalizando os cabelos. Passo mesmo um tomzinho de lápis marrom bem fraquinho. Depois eu venho acrescentando os tons mais fortes onde eu quero. Pra deixar um pouco também de refletir a luz do cabelo, né. Essa parte eu gostei bastante. Os meus lápis não são muito bons. Não são de uso profissional. Então, na verdade, eu tenho que fazer várias tonalidades. No caso, eu tenho que dar duas, três mãos, às vezes, na pintura do desenho pra ficar do jeito que eu quero. Mas dá pra trabalhar com eles, sim. Não tem como reclamar dos lápis são ruins, dos lápis são bons. Se tu quer trabalhar de verdade com o desenho, tu tem que começar do jeito que tu pode. E eu posso trabalhar com esses lápis agora. Porque eu não tenho condição de comprar um lápis muito melhor. Bom, já tô assinando o desenho aí. Estou vendo como ficou. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse estilo de vídeo. E se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, entendeu? Pra ajudar bastante aí. Obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho